Oi pessoal, meu nome é Edmundo, estou aqui apresentando mais um produto da Nobre K, MC Space Cross, é um selante, esse produto ele dá uma proteção na sua lataria, vidro, borracha, um produto que veio hoje com uma alta tecnologia para facilitar o nosso trabalho. Se quiser ir falando... Vamos lá, Spray Gloss é uma proteção à base de sílica, um spray, um selante em spray, que ele é para todos os tipos de proteções, como até carro envelopado. Ele intensifica a cor, se o carro for fosco ele não vai dar brilho, intensifica a cor, protege toda a parte de plotter contra altas temperaturas, desbotamento e agressão, que facilita a lavagem, porque ele promove uma alta repelência, tanto a líquidos e a sujeiras. Outro pano agora, acabamento. Nós fizemos essa porta e o paralema. Olha só a diferença de intensidade de cor. Paralema, porta e porta traseira. Aparentemente, ele está desbotado. Qual a diferença dele? Vidro. Vamos lá. Vidro, plástico. Spray Gloss, proteção à base de sílica para todo tipo de superfície. Vou testar um produto aqui da Nobre. Aproveitar que eu estou lavando a Montana. Ela está sem hidrorrepelência nenhuma. Está vendo? Demora para escoar a água, está vendo? Está vendo? Eu vou usar aqui o lançamento da Nobre. o Spray Gloss. O carro molhado mesmo, dá para usar com ele seco. Depois eu faço outro vídeo seco. Olha. Tá. Usei pouco produto. Vou usar uma microfibra só para espalhar o produto aqui. Olha. 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 O carro depois do carro já lavado, tá? Vamos ver a repelência agora. Deixa eu ver aqui. Repelência aqui. Beleza? Spray gloss da nobre cara